Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e hoje eu quero falar sobre a franquia Assassin's Creed Mais especificamente sobre o novo game Assassin's Creed Syndicate que chega esse ano Será que ele vai conseguir salvar a franquia Assassin's Creed e mais ainda, elevar a moral da Ubisoft perante os jogadores? Bom, primeiro eu tenho que situar algumas pessoas e lembrar do que aconteceu com o Assassin's Creed Unit que foi lançado no ano passado O game foi alvo de fortes críticas principalmente pelo fato de ter sido lançado cheio de bugs e erros de programação Que chegavam até a impedir a jogabilidade Ele acabou deixando uma marca bastante negativa pra franquia e também pra produtora, a Ubisoft Daí veio o anúncio do Assassin's Creed Syndicate já pra esse ano Eu fiquei logo de cara com o pé atrás Mas, pô, será que mesmo depois do fiasco que foi o lançamento do Unity Eles ainda mantém a política de lançar um Assassin's Creed por ano? Não seria melhor eles deixarem de lançar um Assassin's Creed por ano E fazer com que a franquia seja lançada, sei lá, de dois em dois anos ou até de três em três anos? Assim daria pra eles se dedicarem e fazerem um game melhor, né? Como exemplo, a gente tem a Rockstar que não lança um GTA a cada ano Mas quando lança, lança aquele jogo pra marcar a época Bom, mas essa foi a decisão da Ubisoft e vai ser assim, ponto final, não tem jeito Mas mesmo assim, eu ainda acho que o Assassin's Creed Syndicate tem sim potencial pra elevar a moral da franquia e agradar os jogadores Um ponto forte que me faz pensar isso é a mudança total de postura da Ubisoft em relação ao estilo do novo jogo Com os jogos anteriores, eles estavam cada vez mais se focando no multiplayer Inclusive, um grande destaque do Assassin's Creed Unity do ano passado Foi justamente o modo cooperativo na própria campanha, lembra? Agora eles simplesmente cortaram qualquer funcionalidade online É só a campanha single player mesmo e ponto E cá entre nós, a essência de Assassin's Creed realmente é a história, né? O multiplayer até era bacaninha e tal, mas era um extra que não fazia tanta falta assim Com essa decisão, eles colocaram todos os seus funcionários focados em trazer a melhor campanha single player possível pro novo game Além disso, eles buscaram trazer inovações também na jogabilidade Um destaque vai pro gancho que o personagem agora pode usar pra subir em lugares mais altos e mais rápido O gameplay dessa vez é mais brutal e com mais socos e combate corpo a corpo Fora isso, ainda tem a adição de uma segunda personagem jogável, dessa vez uma mulher No caso, a irmã do protagonista Mas ainda tem também outros pontos negativos, por exemplo Será que muitos jogadores simplesmente já não se cansaram da fórmula básica do Assassin's Creed? E será que mesmo com o novo game sendo bacana Não vai ser difícil recuperar a credibilidade perdida perante a muitos jogadores da franquia? Daí, analisando todos esses pontos negativos e positivos, eu chego à conclusão de que sim Assassin's Creed tem potencial pra salvar a franquia Mas óbvio que só vai dar pra ter certeza mesmo quando o novo game sair nesse ano, dia fim de 3 de outubro Pra PS4 e Xbox One e no final do ano pra PC Lembrando, claro, galera, que essa é a minha opinião atual baseado nos trailers e gameplays mostrados E você, o que que acha? Não esquece de deixar o seu comentário E se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um like Compartilhar com os amigos aí nas redes sociais E claro, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho